Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Manta, o novo submarino não tripulado da Royal Navy que promete ser o maior, o mais pesado e com a maior autonomia de todo o mundo. E já sabe, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois ajudará muito, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, e siga-nos também nas redes sociais, os links do Twitter, do Instagram e do Facebook do canal estão aqui na descrição. O submarino, como qualquer arma e equipamento militar, tem grandes vantagens e também grandes desvantagens. A maior vantagem é, sem dúvida, a sua furtividade, que lhe permite se aproximar do adversário sem ser detectado, atacando-o quando menos se espera, com a sua maior desvantagem sendo a sua autonomia. Essa desvantagem pode ser contornada de muitas formas, como por exemplo, através do emprego de um reator nuclear, eliminando a necessidade do submarino transportar combustível para fazer funcionar os seus motores diesel, responsáveis por gerar eletricidade que é armazenada nas suas baterias, e que é usada para impulsionar o seu motor elétrico quando em submersão. No entanto, mesmo os grandes e poderosos submarinos nucleares, alguns deles com mais de 170 metros de comprimento, não conseguem permanecer mais do que 3 meses em missão ininterrupta no mar. Não por causa do combustível, já que o seu reator nuclear só precisa ser recarregado a cada 10 anos, mas por causa dos suprimentos para a tripulação, principalmente a comida. Um submarino como os da classe Ohio, da marinha americana, transporta mais de 150 marinheiros e oficiais, com cada um deles precisando, obrigatoriamente, fazer pelo menos 4 refeições completas todos os dias, o que significa que em média, cada tripulante consome de 1,5 kg a 2 kg de comida. Essa quantidade, multiplicada por 150 tripulantes e por 90 dias, significa que um submarino da classe Ohio precisa transportar, no mínimo, cerca de 25 toneladas de comida para sua tripulação, obrigando também a que grandes espaços internos no submarino, sejam reservados para o transporte de caixas e latas de comida. E todos nós sabemos que o espaço dentro de um submarino, é um item de luxo muito raro. Isso tudo quer dizer que se não houver tripulação, um submarino, mesmo um com propulsão convencional diesel elétrica, poderia permanecer longos meses ou mesmo longos anos em patrulha contínua no mar, sem precisar gastar energia para a produção de oxigênio e água potável, e sem precisar gastar espaço para o transporte de comida e para transportar e acomodar tripulantes. Um submarino autônomo, com as mesmas dimensões de um pequeno diesel elétrico, poderia transportar 4 ou 5 vezes mais armas, como torpedos e mísseis antinavio, e poderia permanecer no mar por vários meses ou anos, constantemente vigiando o tráfego marítimo em qualquer mar e oceano do mundo. E é com o objetivo de aproveitar essas vantagens, que países como os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Reino Unido, estão investindo cada vez mais nos submarinos autônomos, com a Royal Navy anunciando recentemente o Manta, um veículo submarino não tripulado extra grande, com 30 metros de comprimento, e com uma autonomia de 3 mil milhas náuticas, ou cerca de 5.500 quilômetros, o que significa que a princípio não será de propulsão nuclear, e que provavelmente virá equipado com uma propulsão do tipo diesel elétrica. Não há grandes detalhes acerca do tempo em que poderá permanecer no mar, com algumas fontes referindo que o período mínimo será de 3 meses, com outras fontes referindo que poderá permanecer em missão por 12 meses ou mais. Não se sabe ainda se virá armado ou se será empregado apenas para vigilância. Uma das maiores dificuldades no emprego de submarinos não tripulados, é que ao contrário dos drones aéreos que estão em comunicação constante com o operador, um submarino, quando em submersão, não consegue se comunicar com a sua base, obrigando a que submarinos não tripulados tenham um elevadíssimo nível de automatismo. Isso quer dizer que um submarino não tripulado, se empregado num ataque, teria que identificar por conta própria o inimigo e decidir sozinho se o ataca ou não. Um tipo de tecnologia que daquilo que se sabe até o momento, nenhum país do mundo domina a 100%, o que nos permite supor que o manta britânico virá, no máximo, com minas subaquáticas armadas remotamente por operadores humanos, com a sua missão principal sendo provavelmente a vigilância marítima, seguindo embarcações e submarinos suspeitos e enviando relatórios de tempos em tempos para sua base. O anúncio da Royal Navy mostra que o futuro da guerra submarina também passa pelos drones e pela inteligência artificial. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O link da loja está aqui na descrição.